Não lute mais, descanse Não dê força para seus inimigos Vença-o com o perdão Não cultive a impaciência Vença-a com a segurança Não derapide a paz dos outros Coopere com o silêncio Não se afague do seu coração Una-se a si mesmo Não detela os problemas Vença-o com a luz interior Não coopere com as críticas Supere-as com seu desprezo Não se deixe Intimar, assuma sua liberdade De escolha, o bem é saber Que o único meio de vencer É usar a inteligência Com a compaixão, por isso Vamos intimar, descanse O autor desse texto é Luiz Gasparino Muito obrigado